Renan Bressan e Diego Torres, cruzamento aqui de cabeça, gol do CRB, Martan, abre o placar do Rei Pelé. Era o Felipe ali no lance, Lucas Crispim, tenta o lance, na bola Martan, Ronald, tenta o passe, a bola volta para o Ronald, Martan, Felipe devolve a bola no Pikachu, David tenta o lance, desarmado ali pelo Martan, Nicolas para o Bressan, vai clareando ali para o CRB, Martan manda a bola para o Guilherme Romão. Romão avançou, esperou alguém na frente, não tinha, volta a bola no Martan, Martan inverte o jogo. Consegue um para o CRB, para o Botafogo, Bressan, levantou, toque de cabeça e o gol! Gol! É de Martan, camisa 5, o volante coloca lá dentro. Cajá, Marco Túlio, Dela Torre por baixo, chega a defesa. Martan. Diego Torres, recua para o Martan, vai tentar, abre a jogada aqui. Rafael Veiga, outro cruzamento, tirou agora o Martan. São dois ali na marcação, aí chegou o terceiro, ele não viu, Martan por trás ali para recuperar a bola. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.